Oi gente, hoje tô aqui com meu namorado, Biel, e a gente vai reagir aos meus vídeos antigos de slime. E gente, tava super ansiosa pra fazer esse vídeo, quero ver como é que é a nossa reação, porque eu também não vejo esses vídeos faz muito tempo. Então, a gente vai reagir aqui com vocês. Selecionei alguns vídeos bem legais, assim, os mais assistidos do canal. Então, bora lá, vamos ver como vai ser. Bom, então a gente vai começar aqui com o meu vídeo icônico, né, que foi a piscina de slime. Acho que foi a maior do Brasil, assim, pelo menos na época que eu fiz foi. Imagina a sujeira. Nossa, então, gente, foi um trabalhão. Vou reagindo e vou contando pra vocês, assim, uns bastidores que ninguém sabe, eu acho que nunca foi em lugar nenhum. Enfim, vamos conversar então. Oi, gente, hoje eu tô aqui com cento e cinco quilos de cola azul. Mudou muito. Quanto? Cento e cinco quilos. Gente do céu, tem muita cola aqui. Cara, cento e cinco quilos é muita coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, cinco, 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 cinco. Minha sacada, quando eu ganhei essas colas, quando eu cheguei as colas lá em casa, só tinha cola na minha sacada, não dava nem pra passar direito. Pô, que colher joga. Gente, olha a colher. Tu não lembra dela? Eu lembro, eu comprei essa colher só pro vídeo. Cara, ela era do meu tamanho sentada. Ela era do meu tamanho, de joelho, na verdade. Comecei a passar as colas. Nossa, imagina eu ir embora pra você jogar todas as colas, era assim, cinco colas? Ah, agora eu tô comendo pra jogar tudo. Um monte? Só que a gente foi assim, eu... 105 colas. Nessa parte de botar as colas, meu pai me ajudou. Aí tipo, pô, o resto eu fiz tudo, mas só pra pôr as colas, que se não... Porque assim, demorou o dia inteiro, gente, pra fazer esse vídeo. Demorou muito, muito, muito o dia inteiro. A gente começou de manhã, acabou e eu já tava a noite. Tá, sabe se você comprou só pra gravar o vídeo? Eu acho que foi. Você entrou na cena, mergulhou? De slime? É. Na mergulhada, imagina, eu tava a caraca agora, né? Mas, eu... Se você vier as prinhas trabalhando, vai querendo nem mudar o tíbulo. Olha quanta cola, meu Deus. Nossa, vocês estão entendendo. Gente, eu vou passar dessa parte da cola, porque eu não, então ele vai ficar com o vídeo inteiro só eu colocando cola. Como é que você sabia, tipo, a medida? Ah, era chute total. Meu Deus, tô louca pra misturar. Vamos ver, agora eu vou misturar. Você tá com o corpo? Aham, é depois. Na minha opinião, minha parte preferida é... Nossa, deve ser difícil, tipo, escolher a cor que... Mas eu sou só uma, né? É. Nossa, pra misturar. Nossa, demorava horrores também. Tamanho dessa piscina. Olha isso. Caramba, eu não encontrei. Ai. Caramba, vai ser tão engraçado se tu caísse de cabeça. Parece chantilly, velho. Nossa, parece. Nossa, eu já tava morta aí só de misturar isso. E não misturava, né? Não sei o que eu falo errado, eu falo hashtag. Eu sei que é hashtag, mas sai hashtag. Ah, isso pula. Não, nem sei o que eu tava vendo isso. Hashtag. Vocês não vão pular. Hashtag. E agora eu vou colocar os hidratantes. Por que hidratantes? Porque... Não, hidratantes a gente ficou... Porque só deixava igual eu mais na tia. Meu braço, depois desse vídeo, tava morto. Nossa, eu juro. Que engraçado, eu tava falando. Isso que tava mal no começo, eu não sei nem misturado com a mão ainda. Misturou com a mão? Óbvio, não sei como. Quando, tipo, bota o ativador, não tem como. A gente fica com a colher, é com a mão. E agora eu vou colocar os corantes. Ó, o corante agora a gente tá parado. Os corantes é massa, devem colocar os... Turquiza. É, acho que eu coloquei tipo uns 5 potes de corante. Ó, turquiza. Eu amava essa cor de slime, eu fazia sempre essa cor. Deve ter enjoado depois de tudo. Depois de ver aquela descina. Só um? Não, eu botei uns 5, eu acho. Olha isso! Isso é muito. Não, e olha só ali meu... Negócio que tinha atrás de mim, né? Quantos ingredientes lá, eu acho que ele é atrás. Ingredientes, caramba. Nossa... É o que eu vou misturar o cabal? Não, eu vou misturar o cabal quando eu vou ficar ativador. Cara, parece um fijo, amigo. Olha isso, que linda. A sua roupa preferida é pra fazer slime. Gente do céu, safe Sofia, sua mãe, gente. Depois de misturar tudo isso, que ainda tem a parte de ativar, né? Que faz... Ah, tem que ter força no meio. 12, 12, 12, olha. Agora eu vou deixar a parte. Acabei de deixar os corantes. Tava morta demais. Foi uma cor bonita. Coisa de troteza forte, assim. Coisa de fusca. Nossa, agora é ativador. Não, só essa parte, gente. Foi uma morte total. Sério. Bem delicada. Não. Ficou por cima, assim? Que doido. É o ativador. Isso que deixa o ponto da slime. Aí tava mole, então. Tá vendo? Aí tava cola. Aham. Aí. Comecei a mexer com a mão, gente. Nossa. Sério, eu deixava muito, porque tinha que mexer. Isso tava só numa partezinha. Tinha a piscina inteira. A gente tinha que deixar tudo uniforme, né? Nossa. Ah. Que elequeno. Total. Verdade. Tô mexendo com a mão nesse ponto, porque eu gosto de sentir como é isso. E também porque dá um resultado melhor. Não é verdade? Isso. Tava quase entrando na piscina. Meu Deus. Cara, ai, sei lá. Imagina pra lavar a mão depois. Nossa, não tem noção. O meu espelhinho do braço. Nossa. Tá rancando tudo. Gente, ó. Tem que ter força aí. Tem que ter força aí. O meu espelhinho do braço. O meu espelhinho do braço tá no look. Até a mão de cabelo. Cola. E bem. Mas. Você está a trafa bem lasta. Bem lasta. Peguei a colher aí pra mexer. Gente, olha eu. Eu tava morta. Meu Deus. Minha coluna toda torta. Meus braços todos aí. Sério. Cara, ficou bonito essa cor. Ficou legal. Ficou muito legal. Olha isso. Mas aí tava pegando ponto. Você não podia entrar pra mexer? Ah, eu não ia sentar no... Ah. Mas, gente. Tem bastante coisa que eu vou falar pra vocês. Eu parei de gravar assim. Mas tava quase ficando pronto. E eu tava muito cansada. Já devia ser tipo... Comecei o vídeo acho que tipo... Dez da manhã. E acabou tipo... De seis da tarde. Por aí. Sete. Então, tipo... Era devia ser umas cinco horas da tarde assim. Você entrou. Aí eu... Eu tava com uma amiga. Com a Laura. Aí a gente... Ah, vamos entrar. Vamos mexer com o nosso pé. Porque não tá dando. A gente tava entrando mais. Aí a gente começou tipo a andar na piscina. Assim. Aí ele foi mexendo. Só que eu não pude mostrar isso. Gente, minha perna. Nossa, dos pelinhos assim. Da minha perna tudo. Gente, doeu tanto. Mais tanto pra tirar. Ó o céu e ela que a gente tava morrendo de novo. Nos pelos. Cara. Imagina pra tomar banho depois. Ó. O vivo. Mas criança, né? Legal. Ó. Ó. Não tá pronta ainda. A gente tem que mexer mais. Aí eu já tinha entrado com o pé. Olha isso. Olha isso. Tava super boa. Já. Eu era super perfeccionista. Rápido, me para. O que você fez com esse slime depois? Com o slime? Eu... Então, uma grande parte eu doei. Tá. Tá. Tá sacado e tá doido do prédio assim. Não, mas uma grande parte eu doei. Outra... Eu fiquei com uma partezinha pequena pra mim. Dei pra umas amigas. De pequena? Tem 100 de quilos. Não, mas a maioria eu doei mesmo. Doei. Eu fiquei... Dei pra umas amigas. Ó. Será que alguém tem esse slime até hoje? Não. Não. Gente. Não sei. Uma só vai aqui. É. Tá que mexida até agora. Nossa, eu tava muito forte. Graças a Deus. Ficando no céu. Olha a minha blusa toda suja. Meus braços. Olha isso. Meus braços tudo colados ali. Meus pelinhos no braço. Ai, que dor. Rapidamente eu acabei... Amém. Depois de... Quanto tempo foi? Foi umas... 8 horas. Tem muita hora. Nossa, foi o dia inteiro. O dia inteiro. Olha isso. Ficou super boa. Mais 2 tubos de hidratante. Mais 3 tubinhos de corante. Porém, foi 3. Ficou muita coisa. Tá gigante. Ficou bem boa. Olha isso. Meus pelinhos do braço tudo grudado. Ai, consigo sentir a dor até hoje. Que galera. Mas, gente, ficou muito legal. Sério. Valeu a pena e o esforço. Agora vamos reagir o próximo vídeo. Que foi... Próximo slime. Sim, que foi. Fiz 300 slimes pra vender. Que eu fazia vários encontrinhos assim. Eu vendi slime. E, gente, juro. Eu fazia muitos slime pra vender. Bom, então aí eu comecei fazendo. E eu fazia, tipo, uma clear slime. Assim, um slime pra frente enorme. Vai tirar por partes e colocar aí no pote? É. Aí eu, tipo, acho que eu separei algumas partes pra botar corante. Ai, que me fechou quase. Eu vou botar um, botar um, botar um. Caramba, ficou mó... Ficou branca. Sim, é porque... Vai rolar corante? Vai mexer e vai ficando com uma espuma. Mas depois deixar as paradas calas, depois faz. Vai rolar corante? Não, porque eu fiz essa, tipo, uma base assim enorme. Pra daí separar em vários pedacinhos e depois decorar. Ah. Não sei se separar em fazer vários, sabe? Ó. Fica isso, manobra? Nossa, que boa. Tá muito boa. Ai, dá vontade de mexer agora. Eu vou botar corante sim, viu? Tá, vai, não se diz. Vou dividir no meio. Olha o crente. Que cor que é corante preto? Era azul. Se não me engano. Azul, que nem azul muito, ó. Azul. O cara tá um parateado. Olha que lindo. Gente, era, dava um trabalhão fazer esses slimes enormes, mas era bem legal. Dava um trabalho. Ó, que lindo. Caraca, nada ficou azul. Ah, eu misturei bastante. Eu levou do lado e ficou azul. Mas sim, muito lindo. É um azul metálico. Sim. Eu tô contentei com essas slimes. Achei que ia falar que eu tô contentei com essa slimes. Ah, eu também. E depois também eu vou colocar glitter. Só vou dar mais uma misturadinha aqui. Pra colocar as lindas também. Olha, eu tava contentei com glitter. E eu lembro que a slime ficou muito bonita. Eu lembro. Eu vendendo essas slimes. Parece que sabe o que? A galáxia. Lá em cima assim, sabe? Dá uma impressão. Olha aqui. Ficando os cachos pra misturar mais isso aí. Ficou um pouco mais azul escuro. Olha que bonito. Olha que sensatório. Eu já tô com umas bolinhas de planeta aí no meio. Imagina quando você tá totalmente criado. É verdade. Ficou um pouco mais. Meus parentes. Olha isso, quanta aqui, ó. Ai, eu amava a minha logo. Essa é a minha logo? Aham. Que era a minha conta de live do Insta. E daí quando eu vendia, eu colocava a logo. Que legal. Muito legal. Ai, eu amava fazer cloud live. Cloud flyer. Que que é isso? É tipo uma slime desvém, assim. Não sei se você vai cá. Nuvem. É. Nuvem. Ó, neve. Neve? Aham. Gente, aí já era outro dia, né? Pelo visto. Já era outro dia. Fiz um anúncio um dia, eu vou fazer o outro. Ó, e o corrente. Que cor será que eu fiz? Ah, rosa. Rosa? Isso é rosa? Caraca, parece azul. E uma coisa, gente, que eu acho melhor fazer é colocar o corrente depois da cola. É roxo. Ah, é roxo? Nossa, eu jurava que era rosa. Ai, mas ficou super bonita. Olha que roxo forte. Que bonito. Olha quanto ativador eu tô colocando. Ah, que roxo bonito. Meu Deus, eu coloquei muito ativador. Um roxo forte. Lindo, quanto ativador. Aí depois, um monte de menina me mandava, assim, no Insta. Ai, eu botei muito ativador e não deu certo. Aí eu nos vi tacando um monte, falando que era pra tacar um monte, né? Meu Deus. Ah, elas devem ter feito aqueles lábios pequenos. É. A maioridade que você. Eu falei no vídeo, tipo, ó, eu botei isso porque eu fiz slime enorme. Ó, gente, aí a gente tinha ficado pronta. Aí eu fiz a neve porque essa ia ser uma cloud slime, né? Nem eu sei que só é esse slime. A neve, ela dá uma textura diferente? Olha isso, olha quanto eu botei. Sim, aí vai fazer outro tipo slime. Vai ficar muito legal. Ah, dá um tipo diferente. A gente quer só pra enfeitar, né? Não. E enfeita também? Acho que dá pra ver ela quando mistura ou não? Fica só a textura diferente. Olha isso. Ah, eu amava misturar neve com slime. Amava. Uma neve artificial? Aham. Não, eu pegava e ia lá na Alasca, tirar a neve e botar a neve. Sei lá. Vai que é uma areia, não sei. Ó, gente, aí a gente tinha ficado pronta e eu amo esse resultado, sério. Tá muito bonita. Olha isso, que delícia. Nossa, ficou muito bom. A outra ficou melhor. Ficou legal. Ah. É que tem que saber tocando também. Não, é porque são duas futuras diferentes. Eu não sei. Que isso, cara? Driesl. E tu fez assim, tu deu um estilo, né? Ah, era as manobras, né? Manobras de slime. Slimer. Ó. Nossa, ficou muito bom. Agora eu vou fazer os slides com cola Elmer. Ó, que chique. Nossa, sorte de quem comprou. É que ela é uma sacola que eu tenho que fazer isso. E é tipo a melhor cola do mundo. Ah, hoje em dia tem, mas nessa época não. Entendeu? Galão. Nossa, que eu amava. Bastante, hein? Uhum. Tá aqui, ó. Dois litros adiante. Ó. Acho que era três. Era três. Agora eu vou colocar a tua All. Essa cola era muito boa. Amava. Eita. Ai, Juris, eu ia pros Estados Unidos assim, eu via essas colas e eu ficava maluca, assim. Minhas malas eram só cola. Nossa. Era só cola. E a... Com o blue, ela é mais... Cremosa. E a combinação, tipo, junta, juntando as duas. Fica perfeito. Eu sei porque eu vou falar. Você mistura as três? Sim. A cola, as colas. Você mistura as colas? Aham. E agora eu vou colocar a espuma. Ah, até a espuma era americana. Até a espuma, acho que era americana. Que eu comprei. Nossa. Nossa, é esse slime. Eu lembro da textura desse slime. Ficou ficando muito boa. Memória. Ah. Lembro da textura da slime. E agora o hidratante. Ah, o hidratante era brasileiro. Ó, agora o corante. Eu acho que é rosa, hein? Vamos ver. Eu acho que é rosa. Rosa. Ok. Ó, que rosa lindo. Ó, ele já tava pronta. Nossa. Parece que tinha ficado muito boa. Eu não sei como, mas eu lembro da textura disso. Cadê as manobas? Cadê? Vamos ver. O meu copo tinha uns noves assim, né? Ah, ficou legal botar um glitter. Ah, olha o glitter, né? Botei em todas. Todas demais. Caraca. Olha isso. Vamos misturar as cores? Não sei. Ah, misturei. Misturei mais ou menos. Vai ver. Ó, gente. A gente tava pronto. Que eu fiz várias cores assim e eu misturei elas em si pra dar um efeito legal. Interessante. Tá me pronto? Não. Isso era tipo uma... Era clay que eu falava. Que era tipo uma massinha que deixava a textura butter. Que era tipo uma textura meio... Butter. Não sei explicar a textura. Ah, não. Ficou bonito. Essa ficou bem bonita. Mas então agora é como é diferente. Então essa é a textura. Porque eu fiz várias cores. Agora fez. A gente colocava no potinho essas também? Sim. Ah, a pessoa escolhia a cor que ela gostava, né? Aham. Tinha várias cores. Olha lá. Ó. Olha isso, gente. Assim que eu quis fazer. Fiz várias cores, eu fiz tipo misturar no potinho e ficar essa... Esse visual é legal. Mas eu não misturava totalmente, né? Nossa, ficou muito legal. Muito legal. Aham. E era um trabalho, né? Porque tinha que misturar cada potinho com cada cor. Uhum. Isso ficou muito legal, né? Então, esse tipo de qualidade eu vou estar vendendo. E eu vendi tudo isso. Foi muito legal. Muito legal. Bom, gente. Então esse foi o vídeo da gente reagindo os meus vídeos de slime. Fazia muito tempo que eu não via eles. E o que você achou também? Eu achei muito legal. Era muito legal pro público ver, né? Uma coisa que fazia muito sucesso na época. E tu fazia bem ali, pelo que eu vi, eu achei legal. Eu amava. E é isso. Gostei. Gente, deixem muito like nesse vídeo. Compartilhem se vocês querem ver. Num próximo vídeo aí do meu canal. A gente fazendo... Pode recriar um dos slides aí desses vídeos. Ou fazer uma batalha. Eu contra ele. Não sei, né? Depende aí de vocês. Então, gente. Também me sigam aqui no canal. Recriar uma piscina dos slides. Nossa, imagina. Imagina, meu Deus. Enfim, gente. Foi esse o vídeo. E é isso. Beijos.